Música Estamos na Croácia, nesta edição de Postcards. Vamos até às ilhas no arquipélago de Elafiti, uma das rotas de navegação mais populares da Croácia, ao largo da costa de Dubrovnik. A nossa primeira paragem é Colosep, famosa pela Gruta Azul. Uma das experiências aquáticas favoritas para os turistas que vêm até aqui de todo o mundo. A nossa próxima paragem é Sipan, a maior das ilhas Elafiti. Poucos carros, as pessoas fazem tudo de barco, de bicicleta, e é por isso que os turistas gostam de vir até aqui, porque é absolutamente calmo e descontraído. Em geral, é turismo familiar, porque vêm aqui. A recepção é feita na casa do residente, ou na casa para arrendar, ou nos apartamentos, porque vêm aproveitar especialmente a parte náutica, os banhos e para apreciar a cozinha local. Sipan sempre foi chamada Elha Dourada. Está registada no livro dos recordes do Guinness, por ter o maior número de oliveiras nos seus 16 quilómetros quadrados. Assim, no inverno, depois do turismo, todos se dedicam ao cultivo das oliveiras e à produção de azeite. A nossa viagem termina com um belo pôr do sol na Bahia. Não poderia haver melhor final. Legenda por Sônia Ruberti